Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje irei mostrar para vocês como solicitar a segunda via do seu cartão de crédito do mercado pago de forma bem simples e rápida, ok galera? Então se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo o like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Quero só lembrar para vocês que toda terça, quinta e também os domingos a partir das 19 horas tem novidades aqui no canal, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom galera, lembrando para vocês que para solicitar a segunda via do seu cartão Mercado Pago é necessário você ter disponível em conta R$50,00, tá galera? Para poder fazer a solicitação do seu cartão Mercado Pago. Vale tanto para a primeira via quanto para a segunda via, ok? E eu estou solicitando aí galera esse cartão porque já está meio desgastado, né? Já usei bastante e aí decidi solicitar a segunda via, né? Entrei em contato com o suporte do Mercado Pago via WhatsApp e eles me responderam e me explicaram todo o procedimento, né? Primeiramente eles cancelaram o cartão aqui, né? Que eu tenho disponível, que é esse daqui. Ele está bloqueado, não serve mais, tá? E aí, após isso eles pediram para que eu tivesse R$50,00 na conta disponível para poder solicitar esse cartão. Lembrando que assim que o cartão chegar, o seu dinheiro já fica disponível, tá? Para você tirar. Não é nenhuma taxa que você paga, tá galera? É apenas um valor que tem que estar disponível na sua conta para poder solicitar a segunda via do seu cartão ou a primeira via, né? Se você estiver abrindo sua conta agora. Bom pessoal, e o passo a passo eu te mostro agora aqui através do próprio aplicativo do Mercado Pago, tá bom? Mas não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se te interessar, tá bom? Então, vem comigo! Bom pessoal, vou deixar aqui do lado para vocês acompanharem aqui a tela do meu celular, tá? Para a gente ver o passo a passo. Primeiramente, você vai estar logando nesse aplicativo do Mercado Pago. Bom galera, em seguida vocês já percebem aí, né? Que tem o valor disponível de R$50,00 na conta, né? Em seguida é muito simples, tá? Você vai clicar aqui na sua opção, ó. Ir para meu cartão Mercado Pago. E aqui você já observa essa mensagem, né? Que tem um cartãozinho dizendo o seguinte. Peça seu cartão físico. Compre em lojas. Pague em transportes públicos. E saques em caixas eletrônicos, tá? Lembrando que para você fazer saque aí nos caixas eletrônicos, você paga uma taxa aí de R$5,00 e pouco, tá galera? Para fazer seus saques. Em seguida você vai dar um toque aqui nessa opção. Peça seu cartão físico. Nessa tela, pessoal, eu falo o seguinte. O cartão da sua conta. Enviaremos um cartão grátis para você. Fazer seus pagamentos diários e saques, né? Gratuitamente, tá galera? Como eu falei, não cobra nenhum valor por emissão do cartão, tá? É totalmente grátis. Enquanto ele não chegar, ao cartão virtual no app para seus pagamentos online e assinatura, tá? Enquanto o cartão físico não chega, você pode estar utilizando o seu próprio cartão virtual aí no Mercado Pago, né? Vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu mostro como gerar seu cartão virtual do Mercado Pago, tá bom? E aqui, pessoal, para finalizar, você vai clicar na opção Quero meu cartão. Na próxima tela, você vai selecionar o local que você quer receber o seu cartão do Mercado Pago, tá bom? Se é na sua residência ou no endereço da sua empresa, né? Onde você trabalha. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a residência, tá? E aqui abaixo, você vê na opção Pedir meu cartão. Beleza, galera? Pedido concluído com sucesso. E aqui, ele me mostra algumas informações, né? Bom, pessoal, estou fazendo o pedido desse cartão hoje, né? 23 de janeiro. E aqui, ele informa que vai chegar no dia 8 de fevereiro, tá bom? Agora, é só acompanhar o envio do cartão e aguardar o cartão chegar para fazermos o desbloqueio e utilizar normalmente nas nossas compras, né? Tanto no crédito, quanto no débito. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje a respeito do nosso cartão Mercado Pago, tá bom? Te mostrei aqui o passo a passo de como está solicitando o seu cartão de forma simples e rápida, ok? Lembrando, galera, que se o cartão chegar a ser danificado ou se for perda ou roubo, você pode estar entrando em contato com o suporte do Mercado Pago e solicitando o cancelamento imediato, tá bom? Então, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí 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 O que é isso?